É por isso que a ciência diz para você não arrumar a cama. Talvez você já tenha ouvido que os jovens querem mudar o mundo, mas não arrumam nem a própria cama, certo? Essa frase foi dita durante uma entrevista, mas isso virou coisa do passado, visto que pesquisadores da Universidade de Kingston realizaram um estudo diferente. Segundo eles, a criação de camadas de lençol e edredons torna o ambiente de sua cama perfeito para a proliferação de ácaros e bactérias que vivem normalmente na roupa de cama, se alimentando da descamação natural da sua pele e também do suor que você produz ao longo da noite. Eles podem acabar provocando fortes alergias, tanto respiratórias quanto de pele. Então, é a hora de você espalhar a palavra da cama desarrumada para o mundo.